É isso aí rapaziada, chegou o grande dia, hoje é dia de final da Copa da Paz, Jardim São Carlos Guarnades, Brasília do Jardim São Luiz, teremos um campeão invicto hoje, quem leva? Glorazul ou Zona Leste? Vamos ver o que melhor aconteceu na grande final da Copa da Paz 2017, na décima, na décima edição da Copa da Paz. Vamos ver o que melhor aconteceu na préstação do Jardim Sela Lrestagou, Aplausos 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 cut Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, eu acho que você já resumiu bem aquilo que foi. Deu pra ver que você assistiu o jogo. Não ficou trabalhando que nem você ficar aí moscando, conversando, né? Não, vamos entrar lá. São Carlos entrou forte. A marcação deles encaixou no nosso estilo de jogo. As duas equipes no 4-4-2, no quadrado ali no meio campo. Eles conseguiram se impor pela força e pela velocidade. Demoramos 5, 10 minutos pra entrar. E conseguimos fazer o nosso diferencial, que é o quê? É um 2 rápido, aproximando tanto no Vitinho quanto no Max ali. Tentar pelas beiradas. Conseguimos uma leve superioridade ali pelo 1-2. Eles desequilibram do 1-2 pra 1, 3 pra 1 ali na velocidade. Depois eles conseguirem equilibrar de novo na marcação. E é um jogo de detalhe, cara. A gente sabe quem tá lá do outro lado. O outro lado sabe quem tem aqui. Então, é um jogo... De repente é redundante falar, mas é jogo de erro. Mas também é jogo de concentração. Você não dar nível pra erro. Você minimizar o máximo os erros e aproveitar as oportunidades. Quando você finalizar, tem que finalizar bem mesmo. Porque tanto o Hugo é um grande goleiro. O Gustavo lá também é um grande goleiro. Então, tem que caprichar. 100% na finalização. Valeu, Rogerinho. Um abraço. Wellington, um começo melhor do São Carlos. Teve a oportunidade no Fez. Da metade pro final, um Brasília superior. Por que essa queda de rendimento do São Carlos na primeira etapa? Na verdade, a gente sabia que ia ser difícil, né, Lucas? A queda do rendimento, eu acho que a gente tá deixando os caras jogar. Principalmente o Sidolfo e o Everton. Eles estão saindo jogando. Então, às vezes, quando eu adianto e a amassada adiantava, a gente tomava nas costas. Vamos tentar resolver ali agora. Tentar acertar a marcação pra gente poder encaixar um contra-ataque. Reparo que você faz uma marcação individual no Rogerinho. Quando o São Carlos tem a bola, você procura o Rogerinho pra evitar que na retomada a bola passe por ele. E o que fazer pra chegar até o gol dos Brasília, assim, na etapa? É, agora o Japa conversou com a gente ali. Vai mudar um pouco o sistema. Vamos tentar acertar agora pra ver se consegue encaixar um lá. Esperar o São Carlos agressivo, igual no começo da primeira etapa? Ou um São Carlos mais cauteloso, igual terminou o primeiro tempo? Na verdade, eu acho que saiu um pouco mais. Saiu um pouco mais. As peças que mudou, foi da mesma forma. Não mudou muita coisa. Ficou dois meia, dois atacantes, dois volantes. Só ter personalidade lá dentro, lá e jogar, né? Obrigado, Elton. Boa sorte. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Do jeito que tá, não. Obrigado. 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 Na nova Europa! Veio a uma fase pro Santos! Toma! 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 Vai oitão! Valeu! Valeu mesmo! Bracilha! Campeão! Peguei! Chava na baila, chava na baila, chava na baila, chava na baila, vacia no meu coração. É campeão! É campeão! É campeão! Caralho! Joga pro alto! Joga uma coisa aqui. Primeiro eu quero agradecer todo mundo. Se eu errei com alguém aí, rapaziada, me desculpa. Entendeu? Não foi de coração. Se eu errei com alguém aí, vocês me desculpem. Ei, peraí, peraí. Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem por mim. Tá bom, gente? Obrigado. De coração. Esse cara aí merece mais do que é todo mundo. Vamos lá, gente! Agradecer! Agradecer! Vamos ver aí! Vamos ver aí! Um, dois, três! Pai nosso que cai no céu! Senhorificado seja o vosso nome! Venha a nós o vosso rei! Seja feita a vossa vontade! Assim na terra como no céu! Coupou-nos de cada Deus lá no céu! Perdoai a nossa ofensa! Assim com nós perdoamos aqueles que estão ofendidos! E não deixeis cair tentação! Maio Brasil alto! Amém! Ave Maria! Que a gente nasce! Senhor é o vosso! Bendita a sua sorte brasileira! Bendita ao fundo do nosso rei Jesus! Santa Maria! Pai nosso pecadores! Agora nós a nossa morte! Amém! Vamos nós a gente nasce! Verdade ao fundo do nosso rei Jesus! Vamos nós a gente nasce! Vamos nós! Vamos! Vai, vamos! Vamo! Vamos! Vamos! Sete! Menos vazados, com 5 gols, Júlio do Palmeirinha. O destaque da final, camisa do Sidorff do Brasília. O destaque da Copa em geral, o melhor da Copa é o Jairinho do Brasília. Olha a barriga aí! O Brasil ganhou a palestra. Eu sou um artilhaco, caralho... Acho que o Brasil tem mais curtir os vídeos. Vem, vem, vem! Vem, Jael. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL